Com as duas? Onde é que está o plano comum? Na cara de... Não, não, eu passei. Acho que já vai ser. Ah, mas sim. Quero começar com a sensação. Começo a sensação. Começo eu. Está bem. Então, nós conhecemos-nos este verão. Como sabe, sou atriz e encenadora. E dramaturga, também escrevo peças. Normalmente escrevo peças para mim, não tanto para os outros. Ou seja, eu não sou muito boa a escrever peças que depois outros pegam e escrevem, e fazem. Acabo por escrever as minhas próprias peças. E tenho um trabalho um bocado de arquivista, de andar à procura destas histórias e de temas que me inquietam. Muito bem. E é um pouco aí que acabo por me cruzar consigo nesta pesquisa, quando decidi começar a pensar sobre o serviço doméstico. E, na verdade, a Conceição representou um ponto de viragem naquilo que era... naquilo que foi o espetáculo. Porque eu, quando comecei, queria falar sobre trabalho doméstico no geral. Sabia que tinha havido um sindicato e isso era fascinante e eu queria saber mais sobre isso. Mas estava muito focada que tudo seria sobre um trabalho que depois era associado à mulher quando ela chega à casa no final do dia e acumula esse trabalho. Mas depois, ao começar a investigar os arquivos do sindicato e, sobretudo, por uma coincidência maravilhosa da vida, ao ter conhecido a Conceição pessoalmente, acabei por tomar outro rumo daquilo que era a menina inicial. E a ideia do trabalho doméstico que cada pessoa faz em sua casa ficou um pouco para segundo plano. Acho que também entra, dá uma forma de espetáculo. Mas acho que o espetáculo foi muito mais sobre uma história da qual a Conceição é uma das protagonistas e que eu acho que está pouco contada naquilo que é a história do trabalho em Portugal, a história das mulheres em Portugal, a história do sindicalismo em Portugal e a Conceição acaba por representar essas intersecções todas. E o espetáculo eu acho que é um pouco... Acabei por me desviar do que era a minha ideia inicial e tentar, mesmo só tentar, não me comprometo a fazê-lo, é apenas uma tentativa, de contar ou de contribuir para contar uma história do trabalho das mulheres e um momento da nossa história de mobilização, do qual a Conceição fez parte, que me parece que é quase sem precedentes, que tem a ver com conseguir mobilizar várias milhares de mulheres por todo o país, em sítios muito diferentes, num momento em que não há internet, em que não há... É muito diferente da forma como se consegue mobilizar hoje em dia. E eu acabo por... ao procurá-la e ao ler sobre si e ao conversar consigo, acabei por me encontrar muitas vezes nessas conversas, porque acabo por ir travando umas lutas que se assemelham de alguma maneira e outras não, claro, as características são diferentes, o mundo é diferente, mas há uma luta de mobilização que eu também vou travando dentro daquilo que é a minha área e que é muito extenuante, muito frustrante e mesmo assim sei que tenho muito mais recursos a meu favor e por isso acho que me encontro com a Conceição em alguns momentos de mobilização, mas também em momentos de frustração. Pronto, não sei o que é que acha. Eu acho que sim, é verdade. Depois, eu não sei como é que é que é de começar, mas para começar mesmo a sério, eu sou transmontana, aos 19 anos vim para Lisboa pelas questões que toda a gente sabe, portanto era a pobreza e era preciso, até os próprios pais estavam desejando empurrar a gente para fora para ajudar na alimentação e em tudo o que fizesse falta aos outros irmãos, não é? Portanto, vim para Lisboa, sozinha, mas tinha cá uma prima e que arranjou-me uma casa para eu ir trabalhar. Não sabem o que uma pessoa sofre com isso porque deixa a terra, deixa a família, deixa os amigos, deixa tudo o que gosta para vir para cá. E aqui fiquei assim um bocado, meti-me numa casa, onde eram quatro pessoas e não tinha com quem falar, parecia um pássaro na gaiola. Ainda por cima, para defenderem a minha honra, só me davam quatro horas de folga de 15 em 15 dias, porque eu saía às quatro e tinha que entrar às oito para servir o jantar. Pronto, isto tudo começou a despertar em mim uma… não era só por mim, era por conhecer tantas raparigas que estavam a passar pelo mesmo e se calhar ainda pior. E isso, mesmo com poucas facilidades, mas eu tinha era muita, muita, muita facilidade em conquistar pessoas, raparigas e rapazes, tudo que fosse jovem, tinha muita facilidade. Então comecei a criar grupos. Primeiro foi em São Sebastião da Pereira, depois passei para Carcavelos, em Carcavelos ia toda a malta ter comigo. Portanto, em Carcavelos fui empregada doméstica, mas também trabalhei no hotel Praia Mar, foi lá que tirei a carteira profissional para trabalhar nos hotéis. Depois, quando trabalhei no hotel, tinha que alugar um quarto, porque não podia, não tinha a facilidade de ficar em casa dos patrões como empregada doméstica. Nos hotéis também éramos muito explorados, trabalhávamos de março a outubro e só ganhávamos conforme os clientes que houvesse no hotel. Se houvesse muitos, ganhávamos um bocadito mais, se houvesse poucos, o ordenado vinha quase para zero. A minha atividade sindical, portanto, já na mobilização das empregadas domésticas, já estava quando eu me juntava com as raparigas e com os rapazes, porque eu formava grupos de rapazes e raparigas. Os rapazes geralmente eram maçanos, aqueles que trabalhavam nas marciarias e que dormiam lá também, assim, muito mal e parcamente. E fazia muita festa. Tive uma colega que comprou um rádio e a gente, todos os domingos, fazia festa para juntar a malta toda. Mas depois também, com esse gosto, levávamos, eu e outra moça que também estava nas hotos, levávamos as pessoas ao cinema. Por exemplo, íamos ao cinema, a pessoa que vendia os bilhetes ficava com dúvidas se aquilo era verdade, porque era tanta malta que ficava com dúvidas, mas a gente ia. Depois, no outro domingo, a gente perguntava às pessoas onde é que se passava o filme, o que é que acharam do filme, tudo o que tivesse a ver com o filme. E nós pensávamos que assim íamos ajudando as pessoas a consciencializar-se. E isso acontecia muitas vezes, mas depois quando a gente dava uma sugestão para irmos para outro lado, as pessoas alinhavam e iam até fazer manifestações na rua. Queremos uma lei, tem que sair uma lei. E o que mais me chateava nisso era as empregadas que ficavam na casa dos patrões. A dizer, vamos embora, então vocês não vêm. Ah, façam vocês. Quando sair, sai para todos. Ver, julgar, agir. Porquê é que viemos? E porquê é que somos empregadas domésticas? E em que condensão é que trabalhamos? Ver, julgar e agir. Sim. Isso é que me motivou. Porque íamos para lá, conversávamos sobre o ver, o julgar e o agir. Quem é que se mexia? Eu disse assim, mas afinal o que há que anda aqui a fazer? Fica tudo na mesma. Então, e foi assim, o sindicato só começou a sério depois do 25 de Abril. Mas sentiu resistência na criação do sindicato por parte da igreja? Sim. O bispo pôs-nos fora lá, nós estávamos ali no Largo do Carmo, na rua, agora já não me lembro, que era um edifício da igreja e onde havia instalações para a JOC e para a LOC e nós estávamos lá em cima na LOC, na JOC. E eles, quando foi o 25 de Abril, como só as empregadas domésticas começaram a ir lá, ele tinha que estar sempre a pedir à patroa para vir para ali para fazer as inscrições das empregadas domésticas e eles começaram a ver que isto já era movimento a demais, fizeram a gente na rua. E da parte do resto da sociedade civil, também sentiu resistência? Sim, sim. Ou seja, às vezes quando se conta a história do 25 de Abril, há uma espécie de uma história única de mobilização e de solidariedade e camaradagem, mas ao estudar um pouco o que é que foi a mobilização e a história do sindicato do serviço doméstico, percebe-se que não corresponde tanto assim, concorda? Concordo, concordo, porque nem as pessoas da própria classe às vezes nos entendiam e nos ajudavam, pensavam que isto era só bluff e que não valia a pena, não é? E depois também havia muita gente pela insegurança, portanto, como empregada doméstica tinha casa, tinha onde dormir e onde comer e se fosse cá fora… Ficava assim. Ficava sem isso, tinha que pagar a renda de casa e tinha que comer à sua custa e os ordenados eram pequenos. Mas mesmo da parte dos governos foram sentindo essa dificuldade, não é? Na legalização do sindicato… Eu lembro-me que estive numa assembleia, num encontro de mulheres, onde estava a doutora Graça, que era do governo da Pinta Silva, e pus-lhe uma questão. Não me digam que nem este governo, orientado por mulheres, vai legalizar o sindicato. E ela disse, ó Conceição, temos tantos… Tantos… Entraves. Entraves. Tem sido muito difícil. E eu disse assim, o sindicato ainda vai ser aprovado por um da direita. E foi. Parece que nasci para lidar uma revolução. O sindicato és tu! Tu és o sindicato! Porque uma coisa que é fundamental na sua luta é a criação do sindicato para a extinção da profissão. Sim. E isso é muito revolucionário, a reconversão da profissão. Isso é altamente revolucionário em Portugal. A Conceição tinha consciência que, por exemplo, em Itália ou nos Estados Unidos, havia pessoas a pensar também assim e… Sim. Eu ainda tenho alguns cartõezinhos com… Havia um padre, que era… Aqueles que andavam carmelita. Quando havia coisas nos jornais acerca das empregadas domésticas, tirava e mandava-me. E nós, afinal, não éramos das mais atrasadas. Eu fui à França, em 73… No encontro internacional de empregadas domésticas, não é? Sim, sim. E eu não queria ir, porque os meus patrões não estavam cá. E a Conceição estava sozinha a tomar conta da casa, não é? Estava sozinha a tomar conta da casa. E, portanto, era responsável por isso, mas me era uma cabeça e eu acabei por ceder e fui. E gostei. Gostei porque… Eu dizia, eu não vou porque eu ainda não fiz o trabalho que devia fazer aqui. Como é que eu vou para lá fazer o quê? E, afinal, fomos para lá, apresentei o nosso trabalho de cá e já era superior ao que os outros países tinham. E explica um pouco essa questão da reconversão da profissão. O que é que… A ideia da cooperativa nasceu quando eu ia para uma assembleia. Parece que era para a Figueira da Foz. E eu ia cheia de problemas porque as patruas estavam a despedir muitas empregadas domésticas. E elas depois iam-lhe ter satisfações. A Conceição mobilizava-as. E depois elas diziam, agora foi despedida, o que é que eu faço, não é? Elas não me punham as coisas nesse… mas só me diziam, olha, a minha patroa despediu-me. E a Conceição não conseguia quase dormir com as pessoas? E eu ficava… E agora? E agora? Eu é que fui responsável. Então, como tínhamos aquele edifício grande, pensei… Nós pomos ali umas camas e fazemos aqui uns quartinhos para elas ficarem e até arranjarem trabalho. E assim foi. A Bass Food tinha lá muitos divãs, deu-nos os divãs e havia assim coisas generosas que depois as moças quando se sentiam no desemprego iam para lá. E, portanto, tem um edifício que é ocupado de alguma maneira e onde funciona a sede do sindicato e depois tem a ideia de criar uma cooperativa a funcionar nesse edifício. E o que é que era essa cooperativa e como é que… A cooperativa tinha… a gente começou pelo refeitório porque havia ali muitos trabalhadores que iam trabalhar para ali para aqueles lados e como a gente fazia comidinha boa, porque nós tínhamos dias de ir às 5 da manhã para a Praça da Ribeira, e fazer as compras e depois vinhamos fazer os almoços. Portanto, era tudo fresco, era tudo bom e era mais barato. Então, começamos a ter gente a ir lá comer e aquilo realmente dava lucro. E depois vimos que já tínhamos um bocadinho de dinheiro… As refeições eram muito baratas, não é? As refeições para os operários. Sim, sim, sim. Estava de alguma maneira a servir também o… Porque nós pensávamos nas mulheres, as mulheres que tinham que fazer… Já as mulheres podiam ocupar um tempo noutras coisas. E sabe que recentemente um dos estudos apontavam que uma das tarefas que mais tira tempo às mulheres é sobretudo a alimentação. E parece que não era preciso estudos para saberem disso e perceber que aliviar esse planeamento da alimentação era aliviar cada companheira na sua casa a fazer esse trabalho. E que outras coisas é que a cooperativa tinha? Não era só o refeitório? Não. E depois, com aquele dinheiro que íamos ganhando no refeitório, fizemos a abertura de uma creche para crianças. Eu tenho muitas saudades desse tempo e fui sempre assim muito… tinha que ser, tinha que ser e pronto. Um dia disse para a malta, vamos para ali, queremos a creche, o que é preciso para fazer a creche? E umas começaram a dizer, são pratos, são tigelas, são… pronto, tudo, cadeirinhas e colchões e não sei como… pronto. E ali ficou uma, duas, responsáveis por ter dado essas coisas para a creche. E havia uma senhora, uma psicóloga na Santa Casa da Misericórdia, que começou a achar graça àquilo e disse, ah, pois qualquer dia vamos pensar nisso. Ela nunca mais se despachava, eu não tinha tempo para estar à espera e comecei a fazer as coisas. Quando ela apareceu e as rapazes lhe disseram que já tínhamos isto, ah, isto já está muito adiantado. Pronto. E aí ela começou a dar, começou a ficar a tomar conta daquilo, a tomar conta não, a ir lá de vez em quando. E então conseguiu um apoio de 250 contos para a creche. E depois nós tínhamos então esse dinheirito e começamos a ver que as pessoas pobres e velhas iam levar a roupa às lavandarias, mas não era aceito. Portanto, era roupa velha e com certeza o cheiro também já não era muito agradável. E a gente abriu a lavandaria para irem para lá. Portanto, aqui era a tal reconversão. Claro. As que tivessem jeito para ir para a creche, iam para a creche. Mas aquilo que a gente tinha em mente, se pudesse, era dar formação para as que iam para a creche, para tomar conta de crianças. Assim como era necessário dar formação, as que iam para a lavandaria para tomar conta da lavandaria. E depois os que quisessem ficar no escritório do sindicato, depois também iam fazer essa... E também tinham ainda alguns serviços domésticos. Sim. Ou seja, que havia uma triangulação na relação. Normalmente uma empregada doméstica tem que negociar diretamente com o patrão ou a patroa. E fica uma relação que tem muitas fragilidades, porque é dentro de uma casa particular, está sozinha, isolada. E aquilo que vocês criavam era um terceiro ponto através da cooperativa, porque ela prestava serviços através da cooperativa. Sim, sim. Acha que isso poderia ser uma... quer dizer, há países que têm esses modelos. Não pode ser, se calhar, uma entidade privada, não é? Não. O que é que acha? Nós queríamos ir, isso era através da cooperativa. E nós fizemos muito trabalho ao domicílio através da cooperativa. Sim. Portanto, a experiência que nós queríamos levar por diante era essa. Tanto as do Porto como as do Porto também tinham o mesmo sistema que nós tínhamos e as de Évora também. Isto porque a cooperativa tinha várias... Tinha as várias delegações. Tinha as várias delegações. Várias delegações, sim. Mas o Porto e Évora seguiram os nossos... portanto, também tinham o edifício, tinham o refeitório, tinham creches e a outra... a lavandaria acho que ninguém mais tinha. Tinha um... era creche e creches bem interessantes. E... era por aí que nós pensávamos dar a volta a... porque em vez de estar... por exemplo, nós fazíamos uma assembleia e ajudávamos as pessoas a pensar que precisavam ter tempo livre, precisavam do horário de trabalho, precisavam disso... e ela ficava entusiasmada. Mas chegava à casa... era uma empregada e uma patroa. A patroa desfazia-lhe logo aquilo que nós... As ideias. Pois. E então era muito difícil. E agora... e como é que imagina que as coisas possam ser no futuro? Acha que... ao bocado dizia que acha que nem os partidos pegaram nessa ideia da reconversão da profissão. Nós temos... Como é que vê o serviço doméstico hoje em dia e... e como é que pode ser regulamentado para o futuro? O regulamentado era... era mesmo... eu fiz um... um teatrinho que era assim. Eu e outra moça de Benfica a gente quase que improvisou aquilo. Vamos fazer aqui um teatrinho para a malta no... no... e eu pensava levar uma campainha para tocar a campainha e... mas não havia campainha, bati com o salto no chão e disse... E então veio a patroa, que era a minha amiga, e ela saiu-se muito bem com aquele papel, melhor do que eu. Quem é você? Olha, eu sou a empregada doméstica que vem... que vem responder ao anúncio. E ela disse assim... Ah... e então como é que você quer? Quais são as condições que quer? As condições são estas, 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 estas... depois de tudo. E ela disse... ah... mas vocês dormem e comem cá em casa, não pode ser, hein? Então, mas para isso há... há uma parte do ordenado que fica... porque é... é X para... para alimentação e é X para... para dormir, hein? Portanto, isso... Ou seja, o que está a dizer é que através do teatro... conseguia consciencializar de alguma maneira e... e dar também ferramentas para que... outras trabalhadoras pudessem... perceber como é que vão contrapor os argumentos que depois eram dados pelas patroas nessa negociação e assim, é isso. E depois eu disse, olha, agora é assim, nós exigimos um contrato assinado. A senhora lê, eu levava-lhe já o contrato, a senhora lê, se estiver de acordo, assina, mas eu agora tenho que ir para os... tenho que ir para os tantos populares para amanhã que venham buscar o... Claro, isso era uma forma de... É, de aliviar a tensão. Foi muito giro, mas... O verdadeiro sentido era mesmo que eu não me esqueço das raparigas que eu às vezes vinha no comboio de lá do norte e via os pais irem levá-las ao comboio e as lágrimas, pumba, pumba, pumba... Caramba, tem que se dar a volta a isto. O que eu sinto é que quando se estuda essa história, primeiro, não é fácil, ela não nos chega de forma tão simples assim, ou seja, ela não está completamente proliferada naquilo que é narrativa comum da história do trabalho, etc. E isso acaba por contribuir para uma desmobilização, se calhar, se estivermos neste momento, daquilo que é o trabalho doméstico enquanto poder reivindicativo e de mobilização. Mas fomos a pensar bem nas coisas, é o trabalho doméstico que está na base de todo o outro trabalho, que nos prepara antes de nós sairmos de casa, que garante quando chegamos a casa que tudo está lá. Então, de alguma maneira, quem acaba por beneficiar com todo esse trabalho doméstico, se pusermos as coisas desta forma, acaba por ser o capital enquanto grande entidade patronal que beneficia com tudo isto. E, por isso, pensar em extinguir a profissão, reconvertê-la ou transformá-la de alguma maneira e, sobretudo, dar mais direitos ou assemelhar quase aos outros trabalhadores aquilo que é o trabalho doméstico e continuar a ser uma questão muito polémica. Sim. E tenho-me apercebido disso mesmo em algumas conversas que vou tendo, por causa do espetáculo, sempre que se coloca essa questão em cima da mesa, então isso, porquê que nós temos empregadas domésticas, então isso deixássemos de ter, então isso fosse de outra maneira. É muito comum as pessoas perem as garras de fora porque não estão preparadas, não querem pensar sequer sobre isso, sobre não poder ter isso. E aprendi imenso com a história de vida da Conceição e com a sua história de trabalho e de organização. E acho que aquilo que o espetáculo pode trazer, ou seja, não tenho nenhuma ambição que ele possa contribuir para alguma mudança prática. Seria fantástico que isso acontecesse, que pudesse contribuir para uma mudança de paradigma na sociedade, de consciencialização, até de lei, se quisermos. Mas eu acho que o contributo que eu me proponho a dar, acho que mais do que contribuir para essa mudança é contribuir para tirar da invisibilidade uma história que faz parte da nossa história coletiva e que por uma série de razões que a Conceição já falou e que nós as duas sabemos muito bem quais são, por serem mulheres, por serem empregadas domésticas, por estarem na base daquilo que é a pirâmide, acaba por não aparecer a narrativa principal. E às vezes quando nós nos cruzamos com estas histórias de reivindicação, ajuda-nos, mesmo tendo outras profissões, a tomar consciência de nós próprias. E em última análise, quanto mulheres, porque também enquanto mulheres nós ou somos empregadas domésticas ou também contratamos empregadas domésticas e acho que isto toca aqui num ponto muito polémico, que é em que condições é que nós contratamos essas mulheres e como é que nós acabamos por nos libertar do trabalho doméstico e nos podemos empoderar enquanto profissionais e no espaço exterior, à custa, se calhar, de outras mulheres que estão a trabalhar na nossa casa em condições que não são aceitáveis. E então acho que tudo isto serve só para trazer para debate e para discussão, pelo menos que sirva para isso. No teatro, colocar coisas em palco, elas ganham uma dimensão muito grande. O teatro consegue transformar qualquer coisa que se ponha, um grão de areia no meio do palco, tem uma dimensão muito grande, precisamente porque o palco tem essa potencialidade. E acho que a Conceição vai perceber, pelo início do espetáculo, que dar visibilidade a certas tarefas que nós muitas vezes pagamos para não ver. E é muito isso também que tem a ver com o serviço doméstico, que é pagar não porque não conseguimos fazer, mas é porque não queremos ver, não queremos ver aquele trabalho. E quando ele, de repente, nos é colocado e nós pagamos o bilhete e aquilo que afinal estamos a pagar o bilhete é para ver algumas histórias e algumas tarefas, eu acho que isso pode contribuir para, por um lado, tirar da invisibilidade um trabalho que é por si só invisível e que toda a sociedade espera que seja invisível, pelos horários em que é feito, pelas mulheres. Então, por um lado, eu espero contribuir para tirar da invisibilidade esse trabalho e, por outro lado, também estamos habituadas no teatro a ver grandes histórias dos grandes reis e as princesas e sempre histórias que se passam neste tipo de escala e muitas vezes, quando se fala das empregadas, ocupam funções secundárias nesses espetáculos e eu acho que o que pode ser interessante é que o espetáculo se chama-se monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa e é, de facto, um monólogo de uma mulher com uma patroa que, na verdade, somos todos nós que estamos a ver o espetáculo e acho que isso pode contribuir para tirar da invisibilidade, por um lado, e para que as pessoas que passaram por essas histórias possam, de alguma forma, olhar para o espetáculo e perceber que estão menos sozinhas do que aquilo que pensam e que a sua história é tão digna de ser contada como qualquer outra e, por isso, acho que o palco é o sítio certo para o fazer. Eu também acho que sim, mas e tudo o que se possa fazer, acho que ainda é pouco, mas conseguiu-se dar uma voltinha. Agora precisamos de... De continuar. De continuar. Não, acho que... Espero que tenha um bom espetáculo. Obrigada. 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 Obrigada.